Misto e Dom Bosco que fizeram o primeiro clássico vovô da SEMI no sábado. Com 456 pagantes, os nossos dois mais tradicionais times não conseguiram sair do zero. O clássico esteve longe de apresentar um bom futebol, pelo contrário, foi muito ruim. O primeiro em tempo, então, foi sofrível, bastante equilibrado, mas com poucas emoções. No segundo tempo, até que o jogo melhorou um pouquinho, o Dom Bosco era superior, mas a primeira grande chance de gol surgiu aos 16 minutos, com um pênalti para o misto. O atacante Marco Polo cobrou e chutou para fora, desperdiçando a que seria a melhor oportunidade de todo jogo. No finalzinho, o Dom Bosco teve boa chance em contra-ataque, mas também não aproveitou e o clássico terminou sem gols. Erramos um pênalti, erramos uma finalização diante do gol, mas a equipe está de parabéns, suportou a equipe do Dom Bosco. Agora é trabalhar durante a semana para que a gente possa corrigir nossos erros e ter um pouco mais de atenção na hora que favorecer a jogada de gol para nós também. Faltou a gente se concentrar mais e acertar esse último passo para fazer o gol. Acho que a gente não estava numa noite feliz, agora é concentrar e focar e pensar o que errou para a segunda partida vir melhor.